Eu só penso em você, eu só sei amar você Hoje eu chorei em meu quarto ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor, grito o seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você não dá onde você se esconde Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite Novo amigo